Olá pessoalzinho querido tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos se você for novo ou nova por aqui é só se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada do que acontece aqui no nosso canal muito bem pessoalzinho querido é no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que infelizmente muitas pessoas sofrem deste mal nós vamos falar um pouquinho sobre as unhas ruídas sobre quem tem o hábito de roer as unhas e também nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas dicas bem práticas para acabar com esse vício que não é fácil ok para deixar de roer as as unhas é preciso uma certa determinação para seguir as dicas práticas que irão ajudar a exibir as unhas mais belas e também mais fortes nós sabemos ok que roer as unhas é mais do que um hábito ruim ele é um vício a maioria das pessoas que tem esse costume nem sabe quando a mania começou e precisa de comprometimento para conseguir parar é decidida a largar a mania é necessário lançar mão de algumas dicas como eu falei algumas dicas práticas para tornar o dia a dia mais fácil e parar de vez com o vício de levar as mãos à boca então uma das dicas ok faça sempre as unhas e use base de tratamento para ver as unhas com uma aparência bacana né é necessário dedicar mais tempo a elas e uma boa alternativa é começar a cuidar das unhas em casa mesmo participar ativamente daquele processo de cortar de lixar e esmaltar cria maior apego às unhas e aumenta o desejo de ver as unhas para deixar as unhas bonitas para deixar as unhas crescerem e se livrar do hábito de levá-las à boca é imprescindível também usar uma base que ajuda no processo produtos fortalecedores que promete nivelar as unhas e fazê-las crescer mais rápido evita a quebra das unhas isso é um problema para aqueles que tem o costume de roelhas é uma quebra ou uma rachadura na unha é um chamariz vamos dizer assim e tanto para levar a mão na boca já que o aspecto e a textura áspera vão incomodar qualquer mulher a outra dica seria optar por esmaltes escuros ou unhas postiças durante o processo essa dica ela também é muito boa para quem quer largar o vício de roer as unhas usar esmaltes escuros como vermelho para combiná-las é esses tons de esmalte tem papel fundamental no processo pois deixam em evidência qualquer imperfeição na unha se a ideia é exibir as belas unhas tê-las pela metade não é bacana e as cores escuras sinalizam o problema de forma muito eficiente agora também uma outra alternativa é adotar unhas postiças essa é uma boa estratégia pois ela cria uma barreira entre a superfície da unha e a boca adotando essa medida além de deixar a unha crescer de maneira livre sem contato com os dentes a pessoa acostuma-se a ver suas unhas sempre bonitas e compridas o que é um grande incentivo para para largar o vício é importante também gente ressaltar que durante o período em que estiver usando as unhas postiças é necessário fazer a manutenção regularmente uma outra dica também é estar bem emocionalmente isto é fundamental porque é muitas pessoas sofre desse vício de levar as unhas à boca a todo instante e as mulheres são as mais prejudicadas eu posso falar aqui também para vocês que atrizes como a Cléo Pires a Grazi Massafera já confessaram o mau hábito muito associado à ansiedade né então a Grazi Massafera disse aí numa revista que agora eu não tenho nome aqui que o problema dela era ansiedade então qualquer notícia que ela estivesse esperando a primeira coisa que ela fazia era colocar a mão na boca tá então gente aliar o estresse e a ansiedade com alguma atividade física pode ser alternativas que ajudam a interromper o vício esportes, danças e academias são bons aliados nesse caso a ansiedade é um fator decisivo nesse processo e contribui também para o mau hábito o nervosismo se expressa através de alguns sintomas uma circunstância que costuma gerar ansiedade por exemplo é o aguardar por uma resposta de emprego e a pessoa fica tão ansiosa que pode voer as unhas até sangragem que eu já vi casos assim ok isso se dá gente pela incapacidade de controlar a situação o que faz com que a pessoa busque uma fuga equivocada da emoção que não está sendo canalizada ou vivida em sua plenitude por isso além das dicas práticas é necessário estar emocionalmente equilibrado e tentar controlar-se em situações que podem desencadear o hábito a voltar como o momento de dirigir e as reuniões de trabalho também então gente falando da parte emocional que eu aprendi no curso e eu estudei um pouquinho a esse respeito o hábito de roer unhas é muito comum na adolescência porque o adolescente está passando por várias mudanças tanto físicas como psicológicas e com relação a hormônios e tudo mais porém esse hábito ele tende a desaparecer quando a pessoa entra na fase adulta mas se ele não desaparecer aí é um problema que pode e deve ser investigado ok? por um profissional logicamente né então com força de vontade é mais fácil conseguir largar o vício e também você poderá exibir lindas unhas por aí ok gente? esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, ó, vocês já sabem, ok? deixa o like, deixa o comentário que é importante aqui pro canal um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau tchau